2 caças Eurofighter, da Força Aérea Alemã, caíram após uma colisão no ar no estado de Mecklenburg, Pomerânia, no norte da Alemanha. Os dois pilotos conseguiram ativar o sistema de ejeção, e dois paraquedas foram vistos. A colisão ocorreu por volta das 14h, 9h, no horário de Brasília, próximo do lago Fleisensei, nos arredores da cidade de Oarem. Imagens que mostraram, duas colunas de fumaça subindo sobre áreas arborizadas. As duas aeronaves caíram numa área florestal, e provocaram incêndios. Helicópteros civis, e militares, foram enviados à região para os trabalhos de resgate. O Ministério da Defesa, confirmou que equipes de resgate, encontraram um deles vivo, preso em uma árvore, e que a busca pelo segundo piloto ainda estava em andamento. Leitura da Defesa Obrigado.